O nosso tempo já tá quase estourando. Hoje, como que tá de trampo? Cara, hoje, graças a Deus, eu tô com bastante trabalho, não paro, trabalho bem. Hoje eu tenho uma equipezinha aí de três pessoas que trabalha comigo, mais eu. Então, no caso, somos total em quatro. E todo dia tem trabalho, cara, todo dia. Graças a Deus, Deus tem me abençoado demais aqui, demais. E é legal quando você tem pessoas trabalhando pra você ou com você, porque, querendo ou não, você tá abençoando a vida, uma família ajudando o trabalho. Exatamente. Hoje, eu tenho dias, como aconteceu a semana passada, que foi o feriado aqui, né, no Thanksgiving, é exatamente isso também. Quando é feriado, uma semana antes já dá uma queda. Aí, na semana do feriado também é pouco trabalho. E uma semana depois, começa a querer gatinhar os trabalhos a voltarem. Então, na semana do feriado, cara, eu fiquei em casa segunda, fiquei em casa terça. Aí, eu fiz só um trabalhinho pequenininho na quarta. E eu deixei só os meninos trabalhando. Porque, assim, eu também preciso instalar, eu também preciso trabalhar. Mas, quando tem somente um trabalho por dia, eu tento manter eles trabalhando pra dar prioridade pra eles. porque eles também precisam. Então, eu acabo ficando em casa, eu deixo de ganhar. Claro, eu ganho ainda, né, por eles estarem trabalhando lá pra mim. Mas você ganha menos. Mas eu ganho bem menos do que se eu estivesse fazendo a instalação. Mas eles estão instalando, entendeu? Então, eu priorizo bastante isso também. Eu ajudo bastante. Se algum dos meninos que trabalham comigo estiver ouvindo, eles vão dizer. Eu procuro ajudar o máximo que eu posso, entendeu? Porque eu fui muito abençoado aqui. E o quanto eu puder abençoar as pessoas aqui, eu abençoo também, eu ajudo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom.